Aluga-se apartamento dos quartos primeiro andar em Nova Brasília de Itapuã, em Salvador, Bahia. A unidade térrea também está disponível. Se você está procurando dois imóveis para morar pertinho do seu pai, da sua mãe, da sua tia, olha só que oportunidade maravilhosa. Estamos alugando a unidade térrea e a primeiro andar. Fique com imagens do primeiro andar. Quer ver a imagem térrea? Solicite via WhatsApp. Fique com imagens do primeiro andar. Fique com imagens do primeiro andar. Fique com imagens do primeiro andar. Fique com imagens do primeiro andar.